Fala galerinha, aqui é o Max, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. E hoje eu vou fazer um vídeo importante e muito sério, tá? Que tá rolando na internet e isso tá me dando dor, tá querendo me dar dor de cabeça, né? Como vocês sabem, eu, John Max, não tenho site de venda. Mas eu vou falar aqui de novo, não tenho site. Max, por que você não tem site? Ah, porque eu trabalho com produto por encomenda, por estoque, por encomenda do estoque da distribuidora. Ou com os parceiros do AliExpress, que vocês sabem que eu faço os vídeos dos produtos que eu recebo aqui. Ou eu indico, né, propriamente. O que tá acontecendo é o seguinte, como sabem, eu não trabalho com Caloi, eu não trabalho com Sense, eu não trabalho com Odd. Por conta de regras das empresas. E outra que eu não compacto da Caloi por questões pessoais. Muito bem. O que que tá acontecendo? Tem um site na internet que tá usando um nome similar ao meu, de nome fantasia, né? E tá gerando confusão pra cliente e tá dando dor de cabeça pra cliente. E tem cliente vindo atrás de mim achando que sou eu. E não sou eu, tá? Olhem bem o meu nome e olhem bem a minha logomarca. Como tão vendo, é Max Bike SP. Né? E a minha logomarca, ela é basicamente... Eu até abri o meu Instagram que eu esqueci de mostrar aqui. O meu logo é basicamente essa coroa e a letra M. Então, não tem nada a ver com o outro site que eu vou mostrar em questão, tá? E que tá aqui, ó. Chamado Itamax, tá? O que que tá acontecendo? Esse site Itamax, ó. Dá até erro de privacidade aqui. Né? Por conta da segurança. O site caiu de novo, né? Porque o que que tá acontecendo? O cara não tá entregando. Então, essa loja aqui, ó. Até pegar aqui, ó. Essa loja aqui não sou eu, tá? Pelo amor de Deus, não confundam a minha loja com essa loja, tá? Porque essa loja tá dando golpe no cliente e tão querendo colocar no meio, tá? Se você for no reclame aqui, que essa Arizon é dele, é dessa pessoa, tá? E tá aqui, ó. Reclamação, ó. Propaganda enganosa, não entregaram produto, empresa não entrega e tudo mais. Ou seja, a empresa não existe, tá? Pelo que eu tô entendendo. Porque assim, CNPJ tá ativo, beleza? Endereço lá no capão redondo é um galpão. Só que o galpão me parece abandonado. Não posso fazer julgamento. Só que, se pegar o meu endereço aqui, pra efeito de informação, eu tô no Jardim Jaraguá. Que é onde eu moro. É onde eu... É o meu home office, né? E eu entrego as mercadorias aqui, quando é combinado com o cliente. Então, por favor, prestem bem atenção nessa diferença, tá? Pra não fazer confusão com a minha empresa, né? Porque é o meu maior orgulho, que eu faço isso daqui há seis anos, praticamente, né? Faço com muito orgulho pra vocês, clientes. E jamais eu vou fazer cagada de dar propaganda enganosa, de enganar cliente ou coisa do tipo. Então, eu peço encarecidamente que se virem o site lá, no caso aqui em questão, o Itamax, Itamax Bikes, não compra lá. Porque não sou eu, tá? Quer falar comigo? Tá aqui meu Instagram. Tá aqui o meu telefone de WhatsApp pra ligação. Tá aqui o meu YouTube, né? Também. Tá aqui o meu Facebook pessoal. Se vocês quiserem me falar comigo no meu Facebook pessoal. Tá aqui o meu Facebook pessoal. Se vocês quiserem conversar comigo, tá? Tem o Facebook da loja também. Falou, Max, quero falar com você no Facebook da loja. Tá aqui também o Facebook da loja, tá? Podem falar comigo, né? Que eu vou estar aqui pra atender vocês, tá? Então, cuidado com isso daqui, porque o cliente me ligou aqui de novo, né? Falou, Max, eu vi uma bike com seu preço, uma Caloi, muito abaixo do preço. Eu falei, olha, eu não vendo Caloi. Então, assim, já tem que ficar atento a esse detalhe. Bicicleta de marca, Caloi, Odyssey, Sense, são tabelados nacionalmente, tá? Só em exceções dos anos passados, que já pode ser, entre aspas, manipulável o preço. Caso contrário, é golpe, gente. Então, por favor, atentem-se a isso. Se puderem compartilhar o vídeo com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem, eu vou ficar muito agradecido, porque isso tá colocando a minha reputação em jogo. E eu não tenho nada a ver com isso. Então, só pra, né, só me expondo aqui pra vocês, porque é uma situação muito chata e eu não quero, né, ter que ficar me defendendo de algo que eu não fiz, tá bom? Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Uma próspera semana. E precisando de uma loja de verdade, que respeita o cliente que entrega, eu tô aqui à disposição pra vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. E aí Obrigado.